Não sei se já deu pra perceber aqui pelo canal, mas eu meio que gosto assim um pouquinho de Beko. Eu gosto muito de explorar a cidade, essa pegada mais urbana. Tóquio é uma cidade muito interessante. O Japão é um país muito seguro, então a gente consegue entrar nesses lugares estranhos, esses lugares suspeitos, tendo certeza absoluta de que nada nunca vai acontecer pra gente, tá ligado? Mas quem acompanha as lives, quem acompanha os vídeos, sabe que além disso eu gosto também de explorar lugares mais antigos, essa pegada meio pós-apocalíptica, lugares mais abandonados, tá ligado? E aqui no Japão tem muitos japoneses que gostam disso também. Eles chamam esses lugares de haikyo, que na tradução direta significa ruína. E os japoneses têm fóruns na internet onde eles ficam compartilhando a localização desses lugares, justamente pra quem gosta desse tipo de coisa poder chegar lá e tirar foto e filmar e tudo mais. O ruim desses lugares é que na grande maior parte das vezes eles ficam longe da cidade grande, tá ligado? Eles ficam mais afastados, longe de qualquer estação, é difícil chegar de transporte público. Mais recentemente eu descobri um combine abandonado, né? Uma loja de conveniência abandonada, que fica aqui em Saitama, ao norte de Tóquio, um lugar que é fácil de chegar de trem, né? Então eu resolvi ir lá pra filmar, ver como é que é. E eu achei bem interessante, parece um lugar assim, realmente, parece que foi tirado de um anime ali, de um filme ali do estúdio Ghibli, sei lá como é que fala, tá ligado? Isso aí, mano, vamos lá. Eu vou andar um pouco pela cidade lá, uma cidade pequena. Eu sei que muita gente também tem interesse em ver como é que são as cidades de interior aqui do Japão. E depois a gente vê como é que é lá o combine abandonado, conta um pouco a história do lugar. E é isso aí, mano. Tô aqui na cidade de Iruma, em Saitama, uma cidade pequena. Por ser perto de Tóquio, lógico que ainda não é, assim, uma cidade minúscula, né? Tem 150 mil habitantes. Perto de Tóquio é uma cidade bem pacata, mas ainda é uma cidade média, né? Pode-se dizer. Fica perto de Tokorozawa, que é um ponto que muita gente gosta de morar por lá, porque é um lugar conveniente e barato, né? Mas aqui Iruma é uma região que realmente não tem nada, assim, né? Isso aqui é um rolê bem underground. Eu peguei lá um trem, quase duas horas de trem de Tóquio até aqui. Único e exclusivamente para tirar foto desse combine abandonado. Aqui perto da estação, como vocês podem ver, ainda tem bastantes prédios, né? Mas conforme a gente avançar para os subúrbios, porque além de tudo, a loja de conveniência ainda fica nos subúrbios aqui de Iruma. Tem que andar ainda um bom tempo até encontrar o lugar. Vocês vão ver que mais para lá, as ruas vão ficando mais pacatas, né? Se parecendo cada vez mais com as ruas das cidades mais interioranas aqui do Japão. Com as casinhas mais baixas, tudo muito silencioso. Muita gente tem interesse também em ver como é que são as cidades do interior aqui do Japão. Vai dar para ter uma ideia mais ou menos aqui. Uma das coisas que mais chama a atenção aqui no Japão, principalmente quando a gente vem do Brasil, né? Pelo menos no meu caso, além da segurança, lógico, também é completamente diferente aqui no Japão. É a questão da praticidade, da conveniência, né? O Japão é muito conveniente, principalmente comparado ao Brasil, que é um país muito burocrático para tudo. Aqui, uma das marcas registradas da conveniência japonesa são as lojas de conveniência, né? Os combines que tem em todo lugar, né? Eu sempre falo que se você está em Tóquio, é muito provável que independente de onde quer que você esteja, a 10 minutos andando de você, com certeza vai ter um combine, tá ligado? E todos eles vendem de tudo e todos eles são abertos 24 horas, né? Então é realmente um bagulho ridículo de tão conveniente, tá ligado? E tem três redes principais de loja de conveniência aqui no Japão, que são o 7-Eleven, o Family Mart e o Lawson. Mas tem algumas redes menores, né? Que você vê uma cá, outra lá, que não são tão grandes, que nem o Ministop, por exemplo, tem em alguns lugares. E o Daily Yamasaki também é um que tem, de vez em quando, uma rede de loja de conveniência japonesa, né? E as lojas de conveniência, elas têm também, às vezes, algumas variantes, tá ligado? Que nem o Lawson, por exemplo. Ele tem o Lawson padrão, né? A loja de conveniência padrão. Mas eles têm também algumas variantes, que nem o Natural Lawson, que é tipo um Lawson que só vende produtos orgânicos, né? Tem o Lawson Hyakuen, que só vende produtos ali, como se fosse uma loja de um real, assim, no Brasil, né? E dessa mesma forma, o Daily Yamasaki, ele tinha também uma variante, né? Que era o Yamasaki Yen Shop. Essa variante do Daily Yamasaki, ela não deu muito certo, até por ser uma rede menor, né? De loja de conveniência, não conseguiu vingar aqui no Japão. E hoje em dia, se ainda resta alguma, são muito poucas. Nenhuma aqui na região de Tóquio. E elas eram, assim, um negócio também mais caseiro, assim. Parece que eles vendiam alguns pães, tipo uma padaria, assim. Tinha umas coisas mais caseiras, assim, do que uma loja de conveniência que vende bastante coisa industrializada, né? Esse Yamasaki Yen Shop, ele era mais, assim, um negócio caseiro. E não vingou. E essa loja de conveniência que a gente tá indo agora, costumava ser uma dessas. Uma Yamasaki Yen Shop, que fechou e acabou ficando abandonada, né? Até porque, essas lojas de conveniência, elas costumam ser por franquia, né? Então é muito comum que quando elas fechem, ainda mais numa cidade pequena como essa daqui, elas fecham e acabam ficando abandonadas. Parece que um senhor acabou comprando o terreno ali e ele construiu a casa em cima do lugar onde era a loja de conveniência, mas ele não destruiu ali, não demoliu a parte onde era a loja e acabou enchendo ali de estátuas, de um monte de objetos ali e plantas, muitas plantas que acabou deixando com um aspecto interessante ali. A área da loja, tá ligado? Tá ligado? Bom, que nem eu falei, e vocês estão vendo, essa cidade aqui, ela ainda não é assim a cidade, né? Uma cidade, tipo, do interior mesmo, né? Mas ela já começa a ter um pouco ali aquele ar interiorando aqui do Japão. É lógico que quanto mais você se afasta, né? Aqui a gente vê que as casas, elas ainda são bem próximas umas das outras, né? De vez em quando a gente ainda vê um prédio ou outro. Bem no interiorzão do Japão mesmo, as casas são mais espaçadas, tem muito campo de arroz, né? Plantação de arroz e tal. Aqui ainda não é desse jeito, mas já começa a ter um pouco desse clima mais pacato, já é completamente diferente das ruas de Tóquio, né? Que a gente está acostumado a ver nos vídeos por aí, tá ligado? E aqui no fim dessa rua, a gente já vai chegar no combine abandonado, que na verdade não é abandonado, como eu estava falando, parece que tem um senhor que mora ali, então não é o tipo de lugar que a gente consegue entrar também. Mas o exterior dele é muito interessante, tá ligado? Justamente por conta das plantas e de todos os objetos que tem ali, acumulados ali em volta. Até porque aqui no Japão, eu já falei sobre isso uma vez, tem muita cultura do acúmulo, né? As pessoas japonesas, eles evitam se livrar dos pertences deles e vão acumulando, acumulando, e as casas são pequenas, acaba que eles vão deixando as coisas na varanda, vão deixando lá de fora e vai acumulando. E acaba que alguns lugares como esse aqui ficam bem peculiares, assim. E pela baguncinha acabam lembrando bastante alguns cenários de anime, alguns cenários dos filmes do estúdio Ghibli, que lembram bastante que nem, por exemplo, o filme do castelo animado, né? Que é aquele castelo cheio de partes, de compartimentos e um monte de objetos pendurados pra lá e pra cá. Essa casa se parece mais ou menos com isso. E já dá pra ver ela ali, na esquina. Por ser uma casa de esquina, também facilita esse aspecto interessante. Olha só como ela é. Toda cheia de andares, né? Andares construídos assim, um por cima do outro. Um pesadelo pros arquitetos, provavelmente. Parece que nem é seguro andar ali por cima, nem nada, mas... Um lugar muito interessante mesmo, assim. Muito peculiar. E aqui, né? No subúrbio de uma cidadezinha. No interior de Saitama. Tem que ter empenho pra chegar até aqui. Definitivamente não é qualquer turista que vai fazer isso. Tem um riacho aqui do lado também, bem interessante. E olha só. A quantidade de objetos, né? Estátuas ali. Diversas estátuas de Buda. Ali em cima. Tem também... Um boneco de dinossauro ali. Placas. Essa placa de saque é muito interessante aqui em cima. E olha só o teto aqui embaixo. Como ele é feito com encostos de cadeira, né? E cheio de mala. Cheio de objetos aqui embaixo. Provavelmente que o dono foi acumulando no decorrer da vida. E também é muito interessante a quantidade de plantas, né? Flores pra todos os lados. Trepadeiras. Tem uma estátua grega ali em cima. E a gente ainda consegue ver a fachada, né? Do Combine. Com as cores do Combine ainda estão ali em cima. E aqui a melhor, a parte mais interessante. Que tem essa parte interna aqui. Com algumas máquinas de venda. Aqui tem um Buda com máscara. E algumas outras tralhas. E olha só. Tem uma máquina de cigarro. E uma máquina de bebida ali. E aqui do lado tem tipo uns lockers, né? Uns armários com diversos miojos. É mais pra enfeite mesmo, né? E aqui na frente tem tipo um lavabo, uma pia, um espelho e umas flores. Muito peculiar mesmo. E fica passando uma propaganda. Tem o barulho da propaganda ali. Com os japoneses falando ali dos produtos que estão à venda. Aqui tem um ramen corner. Como se fosse um restaurante de ramen. Uma roda de carroça ali em cima. E muitas plantas. Um lugar muito, muito fotogênico. Muitas garrafas de bebida também pra tudo quanto é lado. Canteiros de flores. Vai ser bem interessante ficar tirando foto dos detalhes. Apesar de que... De longe assim o vislumbre total do lugar. Também fica bem interessante, bem impactante. Conseguir ver todos os andares que tem lá pra cima. Lá dentro deve ser um labirinto. E olha só que tem gente que realmente compra aqui, né? As máquinas realmente funcionam ali. Máquina de cigarro, né? Agora eu vou tirar umas fotos. E a gente vê aí na tela como é que ficou. Tchau, tchau. Bom, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu tava indo embora, que eu tava guardando as câmeras. O senhorzinho que mora lá na casa, ele saiu ali na frente. E eu até fiquei com medo. Pensei que ele ia reclamar que eu tava tirando foto filmando. Mas ele foi muito simpático, mano. Ele até... Parece que ele gosta até que as pessoas tirem foto filme. Porque ele enfeita a casa justamente porque ele quer chamar a atenção, né? E ele disse que direto colocam os japoneses lá e ficam tirando foto. Pelo que eu entendi, o Combine tá abandonado desde 2001, né? Já faz mais de 10 anos que tá abandonado. E é aquilo mesmo, né? Ele comprou ali a casa. Construiu a casa dele ali na parte de cima. Mas, né? Parece que ele fez quase tudo meio que sozinho ali, né? Ele foi meio que improvisando ali a construção. Adaptando ali, construindo a casa dele na base do Combine que já tava ali. E acabou ficando daquele jeito. Ele disse que parece que no verão fica mais bonito ainda. Porque as trepadeiras elas crescem mais. E cobrem a casa quase inteira ali. Parece que fica bem mais cheio de planta. Mais ainda do que já tava. Ele foi muito simpático. Perguntou de onde que eu era. A gente conversou bastante lá. E por muito pouco eu não pedi pra ver dentro da casa, né? Só que eu fiquei com vergonha. Mas, quem sabe eu não volte até lá no verão. Quando ele diz que a casa tá mais legal, né? Levo alguma coisinha pra ele. Algum presentinho. Talvez alguma coisinha, alguma lembrancinha pra ele colocar até de enfeite lá na casa, né? E aí, quem sabe a gente não descola até uma visita lá dentro. Pra ver como é que é o interior. Porque deve ser bem interessante também, tá ligado? E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo raro, tá ligado? Isso aí você não acha no YouTube nem fudendo esses lugares assim. Uma gema escondida no interior de Saitama lá. Mas é nóis, velho. Valeu aí. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.